O projeto Araras, produtor de águas, concluiu mais uma etapa prevista em seu cronograma no último mês de junho. Foram uma série de intervenções com foco na preservação ambiental em diversos trechos dos 7.991,9 hectares ocupados pela sub-bacia do Ribeirão Araras, que nasce e tem sua foz dentro dos limites do município de Piuí. O financiamento do projeto vem de recursos destinados pela ANA e estão em ordem de um milhão de reais. O técnico da Emater de Piuí, Sérgio Marcelino, nos fala sobre o projeto. O projeto Araras, produtor de águas, tem como objetivo recuperar e manter as áreas do córrego das Araras, preservando toda essa área para melhorar a captação de água que o SAI faz, já que ele é o principal captador de água do município. O projeto é dividido em quantas fases? Olha, são várias fases, porque, na verdade, ele é um projeto que tem que continuar durante muito e muito tempo. Essa primeira fase é a fase dos levantamentos e algumas obras iniciais, para poder já começar a ter alguns resultados a médio e longo prazo. E depois seguir o acompanhamento, adesão de novos produtores da região para o projeto ter continuidade. Nós sabemos que houve uma etapa que se encerrou agora em junho. Quais as intervenções que foram feitas? Foram realizadas nessa etapa agora as obras, construção de cercas e acelos, nas propriedades participantes do projeto, construção de barraginhas em várias propriedades, além das adequações das estradas internas das propriedades que participam. E o que será feito nas próximas fases? A próxima fase, assim que a gente terminar o levantamento para o pagamento dos PSA, é continuar o acompanhamento, para a gente poder ter a médio prazo, poder avaliar quais os resultados o projeto produtor de água está trazendo para o Ribeirão do Araras. E como que se deu as vistorias nas propriedades rurais que foram visitadas? O SAI contratou a Emater para estar realizando esse trabalho de fiscalização e levantamento. A gente fez um trabalho a campo, percorrendo todas as propriedades, conversando com todos os produtores, mostrando para eles toda a importância de estar participando do projeto, para que o projeto também tivesse êxito, porque se não tiver a participação dos produtores, o êxito, o resultado vai ser muito pequeno, diante da importância que ele tem. Como é feita essa conscientização? Conversa, dialogando com o produtor e mostrando para ele a importância que a propriedade dele tem, e que ele também tem ganhos, com a adequação das estradas, a construção das barragens, que vai evitar a erosão dentro das suas propriedades. Então, conscientizando ele da importância que tem o Ribeirão do Araras para o município, e dentro da sua propriedade a importância dessas intervenções, a gente acaba fazendo com que ele enxergue essas vantagens e participe do projeto. Com as intervenções feitas pelo projeto, já é possível perceber melhorias ambientais na sub-bacia, principalmente na produção de água? Olha, quanto à produção de água, esse resultado é de médio a longo prazo, mas até mesmo de longo prazo, porque tem uma série de fatores que interferem nisso diretamente e indiretamente. Então, de início, a gente não consegue mensurar esse resultado de início. Mas o que acontece? Com as intervenções internas dentro das propriedades, a contenção de erosão, melhoria das estradas, isso vai evitar de estar indo material sódio para dentro do Ribeirão Araras. Já é uma vantagem que, na próxima temporada de chuva, já vai começar a ser percebido. Mas o resultado final é a longo prazo. Por isso que tem que ter várias etapas de acompanhamento, fiscalização, conscientização, até mesmo para o projeto ter um êxito no final. Além da EMATER, ainda há participação do Ministério Público e da Polícia Militar do Meio Ambiente. Como esses agentes atuam na prevenção de possíveis crimes ambientais? Cada um desempenhando o seu papel. Além da comunicação, do trabalho em conjunto, o Ministério Público vai atuar, quando necessário, vai fazer a parte dele, quando ele for acionado. A Polícia Militar na fiscalização, quando houver denúncias, no acompanhamento que eles fazem, nas suas rotas do dia a dia. E a EMATER fazendo um trabalho em parceria com o SAAI, revisando todo o projeto, fazendo a fiscalização e ajudando os produtores a entenderem a importância que esse projeto tem para o município. Eu sou a Marisol Souza, diretamente aqui do projeto Araras, para o Jornal da Onda.